Agradecemos então a presença do convidado e vamos conceder a palavra ao senhor Fabiano por até 15 minutos para suas explanações, já determinando que os vereadores poderão fazer questionamentos ao convidado e eu peço que os questionamentos sejam de no máximo até 3 minutos. A cada 3 vereadores que formularem questões, perguntas, a gente abre espaço para o Fabiano poder responder as questões, até para não ficar todas as perguntas em uma só. Então a cada 3 vereadores a gente faz uma pausa para que o Fabiano possa responder as questões aqui apresentadas. Então concedo a palavra ao Fabiano, se quiser aqui do microfone ou da tribuna, acho que da tribuna é melhor, até pela gravação. Está com a palavra. Boa noite, senhores. Obrigado novamente por o Hospital da Zambuja estar nessa casa, mostrando o que ele está fazendo para a comunidade, como ele está atendendo a comunidade e esclarecer algumas dúvidas que porventura os senhores venham a ter com relação às nossas atividades e trabalho dentro do Hospital da Zambuja. O Hospital da Zambuja tem caráter regional, apesar de ser um hospital dentro do município de Brusque, mas atende toda a região. Nossa sede é Brusque, mas atendemos Brusque, Gabriel Botuverá e diversas pessoas em outras regiões acabam utilizando o do serviço do Hospital da Zambuja também. Nós preparamos uma apresentação de alguns números para os senhores, para os senhores terem noção dos nossos volumes e também nós criamos, no mês de março, a gente começou com uma atividade, nós contratamos uma psicóloga que vai diariamente em todos os quartos das pessoas para tentar resolver os problemas que elas obtêm dentro do hospital. com isso a gente consegue humanizar muito mais o serviço dentro do hospital, que nós percebemos também que muito mais do que o atendimento que a gente dá na área de saúde, o atendimento psicológico, o atendimento social, até porque muitas vezes o ente querido está lá em fase terminal, o ente querido está lá sofrendo uma cirurgia e isso também pesa psicologicamente as pessoas que estão lá acompanhando. Então nós procuramos dessa maneira atender da melhor forma possível e humanizar da melhor forma possível o atendimento nosso. Primeiro slide, atendimento do nosso pronto-socorro. Esse é o volume que nós atendemos no pronto-socorro 2015, 2016 e 2017 fechado maio. Nossa média em torno de 5.300, 5.500 consultas 2015, fomos para 5.700, 5.800 consultas em 2016. Esse ano nós estamos passando de 7.000 consultas mês no pronto-socorro, certo? Pronto-socorro é onde chega todas as ambulâncias, toda essa questão, tá? A gente levantou também os dados que nós temos lá. Infelizmente a gente não pode conectar o sistema do hospital aqui, né? Eu não consigo conectar o sistema do hospital aqui, a gente fez a apresentação à imprensa lá e conectamos lá e vimos. 92% do volume que a gente atende no pronto-socorro não tem nenhum sinal vital alterado, certo? 7%, 6%, 7% a gente classifica como amarelo, ou seja, tem algum sinal vital alterado e 2%, 1,8% é emergência, na verdade. Então 92% desse volume que está aqui, né? É um volume que não tem sinal vital alterado algum, tá? Então as pessoas estão com lombalgia há 3 semanas, estão com dor de cabeça há 2 semanas, estão com dor no joelho há um mês e meio, estão com... e acabam indo ao pronto-socorro para resolver o problema que nós não conseguimos resolver esse problema, né? Porque são coisas de especialistas, né? Precisa de uma consulta com um ortopedista para resolver. No pronto-socorro a gente não vai conseguir. O máximo que a gente vai conseguir fazer é aliviar a dor do paciente nesse momento, aplicando uma medicação e encaminhando ele para um serviço de referência, certo? O especialista é que tem que ver essa questão, tá? Então não são questões de emergência e a gente faz esse atendimento também. Aqui é o ambulatório nosso, particulares e convênios, tá? Nós começamos em julho de 2015, ele foi inaugurado dia 29 de junho de 2015, certo? A gente começou a funcionar em julho de 2015, inauguramos dia 29 de junho, porque do dia 29 de junho a entidade, esse ano, faz 115 anos, certo? O Hospital da Zambuja faz 115 anos da sua fundação, dia 29 de junho de 2017. Começamos com um volume de 359 consultas, foi o primeiro mês, terminamos dezembro lá com 503 consultas, janeiro e fevereiro houve um problema com o outro hospital da cidade, foi fechado, acho, janeiro, uma parte de fevereiro foi fechado o pronto-socorro deles, a gente aumentou de 500 para mil e pouca, dobrou o volume de consultas e dali pra frente a população gostou do atendimento prestado ao Hospital de Zambuja e firmou o atendimento lá, que mesmo que reabrindo o pronto-atendimento do Hospital Evangelico, mesmo com ele reaberto, nós não diminuímos o nosso volume de atendimento lá no nosso ambulatório, certo? Mesmo ali no começo de março reaberto, a gente continua em pique, tá? E nós atendemos mês de maio 2.951 consultas. No mês de janeiro também de 2015, a gente tem, começamos a colocar pediatra também para atender no ambulatório de particulares e convênios, como a maternidade tinha também, certo? Então a maternidade tinha um clínico e tinha pediatra, só tinha clínico e a gente resolveu colocar um pediatra também. Então aqui atendimento é de ambulatório, tanto de clínica geral quanto de pediatria. Pediatria representa mais ou menos 26%, 25% do volume total que está aqui, certo? 75% é adulto, tá? Do volume de consultas que a gente tem, a pediatria representa 25% do volume total que está aqui, tá? A quantidade de cirurgias que o Hospital Zambuja realiza, certo? Estamos desde 2015, em média nossa, em torno de 480 cirurgias, média 2016, mais de 540 cirurgias a gente teve de média e 2017 a gente está superando a média de 600 cirurgias mês, certo? Nessa cirurgia a gente está, é o volume cirúrgico que a gente tem dentro do Hospital Zambuja, tá? É SUS, o volume SUS, 55% a 58% do volume mês é SUS, certo? Então em torno de 55% a 58% do volume mês é SUS, tá? Esse é o grande volume que a gente tem também dentro do centro cirúrgico, que a gente tem lá e na sua grande maioria, emergência. Na sua grande maioria, emergência. Cirurgias de politraumas, apêndice, vesícula, hernia encarcerada, problemas de acidentes, todas essas questões. A gente começou a fazer mutirão na fila zero da Prefeitura, por solicitação. A gente já fazia nos anos anteriores, tá? Mas, infelizmente, o governo do Estado, ele autoriza mutirão e acaba não pagando. Nós temos hospitais nossos que estão desde julho do ano passado sem receber cirurgia de mutirão. Então o profissional médico que realizou cirurgia em julho do ano passado, na forma de mutirão, que é direto com o governo do Estado, não recebeu. Nós recebemos até fevereiro, aqui, tá? Ainda estamos março, abril e maio para receber ainda do governo municipal. Então, cirurgia de mutirão, fizemos esse volume aqui. Pode passar outra? Isso são cirurgias eletivas, tá? Além de mutirão, a gente tem no contrato cirurgias eletivas contratadas pela Prefeitura do Caixa dela. A gente já fez mais 98 esse mês, estamos com 30 já agendadas e 18 para agendar. Então, realizamos num total aí um volume de 40, 50, em torno de 150 cirurgias já, nesses últimos três meses pelo mutirão e temos mais 30 agendadas para fazer também. Pode passar? Volume de nascimentos dentro do Hospital Zambuja. Esse é o volume de nascimentos que a gente tem dentro do Hospital Zambuja. Vocês podem perceber que temos uma sancionalidade meio grande, né? Em 2015, nós chegamos a 181 nascimentos, 184. Aí tem um período que cai um pouquinho, tem um período que sobe. Esse mês de maio, nós batemos o recorde, abril e maio, né? O recorde anterior era 181, né? Não conseguimos bater só lá em agosto de 2015. Em março a gente fez 181, abril 189 e maio a gente conseguiu 202 nascimentos dentro do Hospital Zambuja. A gente realizou dentro do Hospital. Pode passar? Ocupação hospitalar, essa é a média de ocupação que a gente tem dentro do Hospital. Eu tenho que olhar todos os leitos. Não posso olhar leito A, B, C, D. É claro que UTI, a gente tem um grande síndice de ocupação. Minha UTI lá fica em torno de 95% de ocupação, 92% de ocupação. Nos seis leitos que estão credenciados hoje ao SUS. Nós temos mais quatro leitos cadastrados particulares de convênios. Um já estava cadastrado, a gente tinha sete leitos. E os outros três leitos que a gente montou e está funcionando, a gente já pediu habilitação para atender ao SUS. Hoje nós atendemos somente quando o governo compra esse leito. O paciente está lá internado e ele tem que comprar a parte porque nós não temos credenciamento desses leitos ao SUS. Isso já foi solicitado, já foi vistoriado pelo governo do Estado, mas infelizmente o processo é um pouco demorado. A gente solicitou isso em agosto do ano passado. Eles vistoriaram, faz um mês e meio que vistoriaram, quer dizer, de agosto. O ano passado demorou quase oito meses para fazer uma vistoria dizendo que está ok. Temos equipamento para suprir isso. E agora a gente não sabe mais quanto tempo vai demorar até a portaria ser publicada do Federal. Então, qualquer habilitação mínima que a gente peça, peça com todas as documentações aí dentro, demora um ano e meio, dois anos para ter habilitação do governo, para a gente poder ter o atendimento naquela área. Vamos passar. Tempo médio de triagem, que a gente está demorando no pronto-socorro, então até a pessoa fazer a ficha e a gente fazer a triagem dele, está esse tempo médio aqui. Pode passar. Esse aqui é o tempo médio entre o registro da ficha, ou seja, quando ele chegou lá na porta do hospital e o tempo médio que ele levou para ser atendido. Certo? Vocês percebam que tem uma variação. Então, uma hora e treze. Chegam momentos que nós temos quatro horas de espera. Chega três, quatro ambulâncias com dois, três feridos dentro, cada ambulância, você tem que dar preferência à emergência. Nós somos hospital de rede de urgência e emergência, então a ambulância é a prioridade total da gente. Certo? Se chega alguém dentro do protocolo que nós temos instituído, que é baseado no protocolo de Manchester, que é um protocolo que 95% do mundo usa, o Brasil também o usa, é norma do Ministério, e nós implantamos esse protocolo dentro do Ministério, certo? Pode se levar até quatro horas. Nós não temos média de quatro horas. Tem muitas vezes, hoje, a média de atendimento estava em 22 minutos, para o senhor ter uma noção. O senhor ter uma noção entre fazer a ficha médica atender, estávamos em 22 minutos. Hoje o pronto-socorro estava às moscas, mas não tinha chego de ambulância nenhuma. Estávamos assim com duas, três ambulânciasinhas durante o dia, estava bem tranquilo. Então, a gente não teve muito acidente também, agora um aconteceu agora no final da tarde. Então, estava bem tranquilo mesmo, né? Como eu falei para vocês também, nós fizemos aqui a questão de questionar, né? Aquela psicóloga vai fazer um levantamento dentro do hospital e das pessoas. Nós tabulamos por ala, porque por cada ala significa uma equipe médica que atende diferente, é uma equipe de enfermagem que atende diferente, a gente tem que saber como está o atendimento dentro da nossa unidade, né? Então, em todas elas temos os mesmos padrões, tá? A recepção, a equipe de enfermagem do pronto-socorro, o médico do pronto-socorro, do pronto-atendimento do pronto-socorro, a equipe de enfermagem da unidade que a pessoa está internada, o médico da unidade que está tratando ela, a higienização, a nutrição e as instalações físicas da nossa unidade, tá? Temos um índice muito próximo da Lanova, que é a ala onde a gente tem particulares de convênios, tá? Muito perto de 90% no bom. A meta agora é que se converta do bom para o ótimo. Essa é a meta que nós temos dentro da organização. Então, nós agora fizemos a configuração, sabemos como estão as nossas instalações, sabemos o que as pessoas estão reclamando, e agora nós estamos trabalhando e montamos já uma equipe de monitorização da qualidade dentro do hospital. E com isso, a gente vai verificar e a nossa meta é transferir o máximo possível desse bom para o ótimo, tá? Então, nós temos avaliação, a gente faz isso mensalmente, para que temos acompanhamento e o grupo de gestão de qualidade para resolver isso para a gente também. Pode passar. A ala da neurologia, que é SUS, basicamente, tá? Então, aqui, recepção lá fora do pronto-socorro, a enfermagem do pronto-socorro, o médico do pronto-socorro, o médico da unidade. Então, a gente tem pico aí em torno de 80% de média também. Pode passar. A clínica cirúrgica, tá? Então, a clínica cirúrgica nossa, 80% de bons, somando com ótimo, a gente chega a 90% aí de base de atendimento. Pode passar. A ala médica, a ala de clínica médica, a ala nossa que mais vive lotada, né? Tirando a UTI, a clínica médica é a segunda ala de maior lotação nossa, a nossa ocupação média lá é de 75%, a 80% de ocupação. Tá? Então, são as duas alas que a gente tem maior movimento hoje dentro do hospital. Pode passar. A maternidade, certo? O acompanhamento da maternidade também. Pode passar. A ala de pediatria, tá? A pediatria está envolvida aqui também no berçário, certo? Então, a gente bota a internação das crianças que estão internadas, 0 a 12, e também os recém-nados que ficam no berçário também. Pode passar. Pesquisa do atendimento geral do hospital. Então, o atendimento geral do hospital ficou em média em 80% bom, né? Juntando todas as alas em tudo que a gente tem, juntando com o ótimo, a gente fica em torno de 85% de média, tá? E o grande objetivo nosso é tirar do bom e passar para o ótimo, né? A gente tem que... Esse é o nosso grande objetivo, cada vez que a gente bate com a equipe, né? As informações, e é isso que a gente precisa, o que temos que fazer diferente, criamos equipes de qualidade, criamos equipes diferenciadas que nós nunca tínhamos dentro do hospital para poder melhorar esses índices também. Pode passar. É claro, o hospital vive numa constante evolução, né? Esse é o equipamento de ressonância magnética, é o equipamento mais moderno que existe no estado, tá? Ele foi o segundo a ser instalado no Brasil, tá? O primeiro foi instalado em Curitiba. Nós compramos... Esse aparelho foi lançado nos Estados Unidos em dezembro de 2015. O Hospital Azambuja adquiriu ele em abril de 2016. E nós só podemos instalar em setembro de 2016, porque só em julho a vigilância sanitária permitiu que esse aparelho fosse importado. Passou nos trâmites aqui e permitiu a importação dele, tá? Então, ele é totalmente digital, tá? Todo de fibra ótica e grande parte das nossas bobinas tem 16 canais. A gente comprou o fluxo de bobina o mais completo que podíamos fazer nisso, tá? Esse equipamento não foi doação de parlamentar, não foi nada. Isso é caixa do hospital. O hospital tem um financiamento nos Estados Unidos de 750 mil dólares. E estamos pagando religiosamente em dia pra isso. Ou seja, 2 milhões e pouco de reais financiado esse aparelho nos Estados Unidos, tá? É um aparelho que a gente tinha um outro aparelho aberto, mas por necessidade de equipe médica, por necessidade de diagnóstico, por necessidade do hospital, a gente teve que fazer esse investimento pra comunidade também. Vou te passar. Essa tomografia, nós compramos ela em 2015, né? O pessoal lá disse que eu não posso pegar férias, porque 2 dias antes de pegar férias começa a queimar as coisas e daí eu não tenho férias, eu tenho que nas minhas férias ficar ligando pra Deus e o mundo pra resolver os problemas, né? Então, tanto a tomografia, o arco cirúrgico e mais umas outras coisas deram problema 2, 3 dias antes eu saí de férias. Quer dizer, essa tomografia a gente comprou ela em março, abril de 2015, né? Em abril ela foi instalada em 2015, a gente comprou ela no final de fevereiro de 2015. É uma tomografia de 16 canais, multilais, ela tem uma bomba injetora programada a ela, tá? Então, quando a gente vai fazer exames contrastados, a gente passa um scanner no paciente antes e a máquina calcula quanto a gente tem que injetar de contraste em quanto tempo a gente tem que injetar de contraste conforme o corpo de cada pessoa, certo? Então, ela é totalmente automática, ela faz esse processo totalmente automático nos dando uma garantia de exame muito grande, tá? Essa máquina também, ela nos dá exames em 3D, tá? Então, todas as imagens de ortopedia a gente faz em 3D. Então, a gente consegue calcular tudo e eu vi uma imagem muito interessante que foi de um paciente nosso que foi baleado na cabeça, né? E quando jogamos na tomografia aparece um pingo d'água naquele slow motion, né? Que aparece, né? Quando cai, o pingo d'água cai no copo d'água que ela levanta assim, do mesmo jeito, foi a mesma coisa da bala, né? No que entrou, o fragmento de osso levantou certinho como se fosse, estava dentro da massa muscular do paciente. Então, a gente consegue fazer isso, o neurocirurgião consegue calcular a entrada no paciente, consegue ver com muita precisão. A ressonância, a gente também consegue programar neurocirurgias nela também, certinho o ponto que está sendo afetado, onde o médico tem que entrar, onde o médico não tem que entrar na cirurgia. Então, são exames muito complexos onde a gente melhorou em muito o atendimento e a segurança no processo cirúrgico, né? Porque quanto mais imagem, quanto mais diagnóstico a gente tem, a gente melhora a segurança do médico entrando na cirurgia. Esse é o nosso ponto. Esse aqui é o ultrassom, a gente comprou também. É um ultrassom 4D, 3D, é o mais moderno que existe no mercado também. Ele está aí também, pra gente disponível dentro do hospital também. Temos uma dentometria óssea, compramos também, faz pouco tempo. Pode passar. Aqui é os comandos da ressonância magnética também. Aqui é uma lupa, né? O pessoal brinca, pra o que é lupa? É pra ver se não sobrou sangue nenhum em nenhum material cirúrgico quando a gente esterilizou. Certo? Então, antes de ir pra esterilização, a gente olha material por material nessa lupa infravermelha, onde olha se não existe resíduo de sangue, não existe nada pra isso. Agora a gente comprou uma lavadora ultrassônica que está chegando, que ela lava automaticamente os materiais cirúrgicos, principalmente os materiais cirúrgicos de vídeo, que tem muita canulazinha, muito tudo. Então, pra dar perfeição, ela joga detergente, joga tudo dentro dessas cânulas, tudo de maior precisão. A gente comprou agora também. Aqui são materiais cirúrgicos normais, nós compramos agora a terceira caixa de instrumental cirúrgico de vídeo. O hospital tinha uma caixa de 20 anos atrás. Nos últimos três anos, a gente comprou a terceira caixa. A gente consegue operar agora três pacientes seguidas de vídeo, sem precisar reesterilizar material. O que acontecia normalmente é que a gente operava o paciente, parava a cirurgia, terminava, a gente ia lá e reesterilizava o material. Uma hora e meia, duas horas depois, começava outra cirurgia. Hoje a gente consegue fazer dez cirurgias na sequência, porque quando acontece esterilizar, o primeiro material está usando a segunda caixa, já está na lavação, já foi para a esterilização. Quando está na terceira caixa, está saindo da esterilização. Quando começar o quarto paciente, a primeira caixa está livre para poder fazer cirurgia. Então, a gente consegue fazer cirurgias contínuas com isso. E a gente comprou mais alguns materiais sobressalentes também, como porta-agulhas, tesouras, que são materiais que desgastam muito mais rápido para a gente poder ter sobressalente também. Investimos agora em torno de 150 mil reais em materiais cirúrgicos. São materiais extremamente caros. Só a parte da ótica custa em torno de 26 mil reais. A ótica é por onde você filma. Só aquela partezinha de introdutórias custa 26 mil reais na cirurgia geral. Nós compramos também diversos monitores novos. A nossa UTI foi bem credenciada. A legislação diz que a cada dois leitos de UTI você tem que ter um respirador e a todo leito você tem que ter um monitor. Certo? Nós temos 10 leitos, nós temos 13 monitores e temos 11 respiradores. porque hoje as pessoas têm que ter uma certa garantia de estar lá dentro. Não raramente a gente tem 6, 8 entubados com 9 pacientes internados, 6, 8 entubados. Porque a ida para a UTI é em casos realmente que dê necessidade. Então, normalmente a gente tem um fluxo de pacientes entubados muito grande da UTI. Senhores, a minha apresentação seria isso para os senhores. A gente estaria disponível conforme o presidente colocou aqui para responder os questionamentos. Ok, Fabiano. Agradeço a tua presença, a tua explanação. Tenho certeza que trouxe informações que muitos talvez não não tivessem ciência, principalmente dessa questão das porcentagens de atendimento. Já me permite, eu já estou utilizando a palavra para fazer um questionamento. Nós vimos aqui pelo que tu passasse, né? foi muito comentado aqui na Câmara e na mídia em geral sobre esse programa Fila Zero que o governo municipal está fazendo e eu não consegui pegar o número de maio ali, mas março e abril foram 32 cirurgias em dois meses. É, fora as eletivas, né? Fora as eletivas. As eletivas que são, que entram no mesmo programa Fila Zero, né? Que continua da mesma... Porque são duas fontes de pagamentos diferentes. Certo? A cirurgia de mutirão como aqui a gestão plena o governo federal manda um recurso diretamente para a conta da Secretaria Municipal de Saúde, né? E você usa aquilo número de HAs específicas para aquilo, tá? E quando estoura aquele limite o governo do estado estaria pagando a outra parte, tá? E a fila de eletivo é a fila onde vem do caixa zero zero que a gente chama do público, né? Que é o caixa da prefeitura que é o dinheiro próprio da prefeitura, né? Então a gente tem as duas modalidades ali dentro nós fizemos mais de 150 cirurgias já nesse período estamos programando mais 30 cirurgias aqui está programado mais 30 já está agendado mais 30 e temos 18 para agendar ainda nesse intermédio, né? Nós tivemos algumas coisas de desistências, né? Paciente que no dia que chegou para a cirurgia estava com gripe estava com febre não pôde fazer cirurgia paciente que no dia da cirurgia fez exame, fez tudo não apareceu para cirurgia então a gente tem essas questões todas que a gente tem que ir contornando também, né? Paciente que a gente marca consulta não aparece mas a gente tem que ir insistindo para fazer isso Eu passo a palavra aos vereadores Davis da Silva Sr. Presidente e Srs. Vereadores o Fabiano que é o diretor do hospital Azambuja Fabiano Amorim seja bem-vindo e agradecemos também a sua presença aqui me recorda que lá em 2003 fizemos parte de uma comissão que fez a intervenção lá no hospital de Azambuja e pudemos trabalhar durante alguns meses juntos o Fabiano já como interventor como comandante daquela situação e nós na qualidade de representantes da Câmara em 2013 naquela época já percebemos o grande profissional que é agradecer também aqui as vezes que na qualidade de vereador lhe visitei e todas as vezes bem atendido bem esclarecido sobre dúvidas e algumas situações eu queria solicitar ao Fabiano então só para nos explicar como já foi explicado para mim pessoalmente lá outro dia no seu gabinete lá no hospital de Azambuja o contrato de prestação de serviços firmado entre a prefeitura e o hospital de Azambuja inclusive está valendo até setembro desse ano 2017 no quesito o plantão de pediatria que é o pagamento do plantão e sobreaviso com recursos próprios da prefeitura conforme a gente já viu junto e o Fabiano tem bastante conhecimento sobre o contrato das setecentos e vinte horas como é que funciona esse modus operantes de um pai que chega com a criança e precisa de um atendimento ali na porta de entrada do hospital de Azambuja o plantão pediátrico pelo contrato ele fica atuando mais dentro do hospital mas numa situação de maior gravidade que o clínico geral que está ali atendendo esse pai com a criança que tem alguma dificuldade na medida da necessidade dependendo do horário porque como é plantão vinte e quatro horas conforme o contrato a criança sendo encaminhada pelo clínico geral a um pediatra a partir do momento que está dentro do hospital entra nessa situação aqui conforme o contrato e também na situação de internações que também tem a parte do contrato que estipula também na parte pediátrica trinta trinta internações pactuados mensais que também tem valores aqui orçados e queria saber também a opinião do Fabiano que tem uma larga experiência e pode passar para a gente também essa situação de plantão pediátrico como é que na sua visão na porta de entrada é viável ou não ou o clínico geral tem feito esse trabalho com perfeição obrigado senhor presidente Davis ainda em aberta para os vereadores Paulinho Sestrem eu peço só que os vereadores utilizem a tribuna o Davis começou a falar no que parar porque é por causa da gravação boa noite senhor presidente boa noite vereadores vereadora boa noite Fabiano a minha resposta a minha pergunta é simples a gente percebe que ainda a maior reclamação do hospital de Azambuja ainda é o pronto-socorro principalmente as famílias que vão lá depois do horário queria que tu pudesse explicar um pouquinho já explicasse em números aqui né o número de atendimentos mas hoje quantos profissionais trabalham no centro de emergência qual é a demora específica naquele atendimento na entrada da própria pronto-socorro que é ali que a gente vê hoje a maior reclamação eu já fui usuário também já estive lá algumas vezes e percebi também essa demora obrigado ok Paulinho mais uma pergunta vereador Ivan senhor presidente senhoras e senhores vereadores empresário busquês que acompanha a nossa sessão quero aqui cumprimentar o Fabiano Amorim é o diretor administrativo do hospital de Azambuja dizer que é uns 15 dias atrás também precisei usar lá o a ala da imagem viu Fabiano e quero aqui dizer que é fui muito bem atendido em menos de 15 minutos fui atendido né e todos os raios-x que eu precisei fazer que foi uma série foi feito nesse período então saí de lá extremamente satisfeito né e claro que quando a gente é bem atendido a gente só sai falando bem dizer que o hospital de Azambuja sem dúvida nenhuma né e não há como negar né houve um avanço muito grande a população está acompanhando isso né agora com essa com o acúmulo né de 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 serviço em função do fechamento do hospital maternidade realmente nós vimos aí que o hospital tem que se virar né de uma forma mais mais ágil para poder atender toda essa população vimos aí né a estatística que o senhor mostrou para nós mas eu queria perguntar para o senhor com respeito até o senhor citou aqui há uma grande dúvida sempre nos pergunto sobre por que o hospital de Azambuja não seja não seja transformado em hospital regional o que precisaria para ser transformado em hospital regional né e qual seria a vantagem ou não do hospital de Azambuja ser transformado em hospital regional né porque a gente vê outras regiões como aí São José né o hospital regional a gente vê que é uma estrutura totalmente né grandiosa e talvez aí se passasse o hospital regional de repente nós teríamos aí uma estrutura maior ainda do que nós já temos no hospital de Azambuja era isso presidente ok vereador Ivan eu passo então a palavra ao Fabiano para que possa se quiser responder aos questionamentos hora firmados pelos vereadores com relação a pergunta do vereador deles a gente já conversou com relação a isso e a gente tem não somente plantão de pediatria tá a gente tem plantão de anestesia plantão de cirurgia geral plantão de ortopedia plantão de ginecologia que atende o pronto-socorro nós temos no nosso contrato 1,8 médicos pagos parcialmente pela prefeitura certo é 1,8 médicos eu chego aqui no pronto-socorro dia de 3 médicos atendendo o pronto-socorro e dia de 4 médicos atendendo o pronto-socorro para dar demanda certo então assim a gente tem um valor que recebe da prefeitura um valor que recebe federal que é da Rui 100 mil reais para complementar os nossos gastos mas em termos de volume a gente tem isso o que normalmente acontece e nos protocolos está e no protocolo do Ministério da Saúde e nós temos que sempre respeitar o que está escrito em protocolo e tentar seguir isso de melhor maneira possível nós temos lá o plantão de pediatria ginecologia obstetrícia serve basicamente para nascimento de crianças crianças internadas certo crianças internadas e o berçário nós temos pactuado 30 internações de pediatria mês passado o FICENTE 89 certo o FICENTE 89 no mês anterior deixa eu só olhar aqui eu já digo para os senhores o quanto foi aqui no mês anterior eu internei 123 no mês anterior 107 então das 30 a gente faz um volume muito maior de internação do que está programado para a gente fazer o que acontece é o seguinte todo mundo é atendido pelo clínico geral no protocolo que nós temos dentro do Ministério a porta é porta de urgência e emergência então temos contratados lá 1.8 médicos mas acabamos tendo 3 médicos no mínimo 2 médicos 24 horas sempre tem as segundas-feiras a gente acaba atendendo o terceiro médico à tarde e o doutor Líria também faz à tarde então a gente acaba tendo 4 médicos à tarde para atender não invariavelmente a gente faz 300 consultas só no pronto-socorro nas segundas-feiras e o que nos estranha é que o horário de pico é das 7 da manhã e 7 da noite não é das 7 da noite até o outro horário o maior pico nosso é às 8 da manhã 9 da manhã 10 da manhã 2 da tarde 3 da tarde então nosso pico de atendimento não é no horário que os postos de saúde estão fechados é no horário que os postos de saúde estão abertos então a gente tem com isso o maior volume de atendimento nosso nesse período tá então é um período que nós temos assim o nosso maior volume tá se não nós não precisaríamos ter 3 ou 4 médicos à tarde o que complica à tarde é que o paciente que vem de manhã ele está lá tem que fazer o diagnóstico tem que fazer o exame de laboratório tem que fazer um raio-x ou aplicar uma medicação e esse paciente tem que ser revisto de novo pelo médico à tarde antes de ser liberado então ele fica lá com assistência então à tarde tumultua mais porque à tarde tem que fazer o segundo atendimento de volta a esse paciente né e tem que pegar os novos que estão chegando nós temos uma brincadeira no hospital que é uma e meia chega o ônibus uma e meia chega o ônibus que uma e meia pode estar vazia ao meio dia mas a uma e meia lota não sei porque a gente tem essa questão de lotar a uma e meia tem questão de lotar então nós temos picos e tem estatística para tudo isso tá com relação à pediatria a pediatria atende lá em cima vocês viram com o nosso volume de atendimento de pediatria com 180 crianças internadas né média de internação 2,38 dias de internação de cada criança dessa internada eu não estou contando aí as crianças nascidas que só de nascidos tá a gente tem mais 202 crianças tá eu estou contando de crianças que ficaram depois que a mãe foi embora certo então assim a mãe ganhou neném há 3 dias a mãe ganhou alta a criança ficou no berçalho 20 dias 30 dias ou foram internadas que vieram via pronto socorro internado pra gente ou as vezes encaminhado pela policlínica que a policlínica encaminha pra gente então encaminha pro pronto socorro e a gente acaba fazendo internação então esse médico ele fica esse pediatra fica à disposição lá em cima na ala de internação nós já questionamos o médico vamos fazer a noite ele ficar até foi um pedido com uma conversa com o secretário de saúde conversa com o diretor financeiro a noite o pediatra ficar lá embaixo no pronto socorro existe uma norma do CRM que é muito clara o médico não pode estar em dois locais ao mesmo tempo porque se ele está atendendo uma criança lá embaixo que chegou numa urgência e está nascendo um outro prematuro lá em cima qual vive e qual vai então os nossos clínicos foram treinados para atender as crianças e fazer o primeiro atendimento devido certo fazer a estabilização da criança hoje nós estávamos lá com uma criança com frequência cardíaca de 200 e alguma coisa doutor Celso de frequência cardíaca então tinha que fazer 260 tinha que fazer a reversão disso certo então o clínico geral estava fazendo a reversão disso acompanhado sempre pela pediatra ao mesmo tempo então são questões que a gente tem que resolver e isso é uma emergência o clínico tem que saber resolver isso como na unidade básica também o clínico tem que saber resolver porque a mãe às vezes leva a criança no colo com engasgada não sei o que não sei o que não sei o que e chega na porta da unidade o clínico olha para a criança não sei fazer nada entendeu e o local mais próximo do atendimento dela é o local que ela consegue chegar o mais rápido possível certo então isso salva muita vida então o clínico tem que saber as noções básicas de pediatria fora isso a gente interna desse momento em diante tá o suporte sempre é da pediatria sempre é do plantão pediátrico tá e não quero dizer que quando a criança está lá embaixo o suporte não aconteça o médico liga só estou com o paciente assim assim saturação 75 já faz isso isso já me encaminha que eu estou descendo para olhar a criança tá então esse suporte sempre acontecido e sempre foi assim certo quando o atendimento também era feito em outra instituição também era feito dessa maneira tá em nenhum momento tivemos perda de criança eu não tenho em nenhum momento na nossa história perca de criança por isso a gente teve uma criança que faleceu ano passado se eu não me engano de 3 anos tá mas assim quando chegou no pronto-socorro já mesmo estava num quadro que não tinha mais nem desceu para ter uma noção desceu pediatra desceu anestesista para entubar a criança desceu todo mundo quer dizer estava o clínico geral pediatra anestesista ao redor da criança para pegar a veia para entubar e a gente não conseguiu salvar a criança que realmente ela chegou numa situação que a gente não tinha mais o que fazer tá porque a equipe lá é extremamente comprometida e ela desce a gente tem assim profissionais de extremo gabarito para poder fazer isso Fabiano só porque o nosso tempo está indo rápido certo eu só peço que a gente consiga fazer a resposta num tempo mais rápido eu sei que é difícil mas eu só quero aproveitar e já emendar não é um debate mas já emendar tu colocasse aqui uma questão que é contratualizado 30 crianças nesse é isso que nós entendemos é o que está 30 internações tá e foram feitas 189 quem banca essa só para a gente entender quem banca essa diferença é a gente tem mais ou menos 900 mil reais de IH atrasada né que extrapolou o nosso teto não do ano passado todo até março desse ano que a gente fez mudança de PPI a gente conseguiu uma mudança de PPI mas nós estamos aí com 900 e tantos mil acima do teto que a gente produziu né que nós produzimos acima do teto nosso que está pactualizado com a IH autorizada já né e isso está sendo discutido com a Secretaria de Saúde né uma parte dela e com o governo do estado para ver caixa para pagar mas a gente está desde janeiro do ano passado com a IH acima do teto recebendo e em abril desse ano eles mudaram nosso teto nosso teto mês era de 500 internações 503 internações passou para 620 agora mas demoramos isso um ano e meio de delay para mudar e esse um ano e meio para trás nos faz diferença né é o nosso 13º do final do ano que está para trás para a gente tentar buscar o recurso tá é isso que está é com relação ao pronto-socorro Paulinho assim ó é ela vai ser sempre a maior reclamação do hospital não tem como não tá no volume que a gente atende no volume que tem e todas as pessoas assim muito claramente a minha dor de barriga mais importante que a tua fratura porque a dor de barriga dói em mim a fratura em ti né a minha dor de barriga mais importante que a tua mãe com AVC né lá porque a dor de barriga minha tua mãe com AVC é sua não é minha né então essa questão toda a gente é uma questão de meu é muito individual certo por isso que existe o protocolo de Manchester por isso que existe um protocolo que o mundo segue tá existe o protocolo de Manchester existe o protocolo de Canadá existe o protocolo suíço são três protocolos que existem no mundo Manchester é em inglês 95% do mundo no pronto-socorro inclusive os Estados Unidos usa o protocolo de Manchester e o Azambuja usa o protocolo de Manchester porque o Brasil através de portaria ministerial diz que nós temos que segui-lo tá então assim o maior índice de reclamação não é o cara que tá no amarelo que tá lá com sinais vitais alterado que tá com tem atendimento ou que chega da ambulância 99,99% das pessoas que estão com dois de cabeça três semanas então e no horário em que a unidade básica tá aberta no horário que a policlínica está aberta no horário que se tem tá então assim como eu disse tem dias que chega a quatro horas tem momentos que chega a quatro horas tem momentos hoje tava 22 minutos tá então depende muito dessa questão de chegada às vezes chega lá você vai reclamar eu vi duas ambulâncias entrar agora duas ambulâncias entrou agora é a ambulância não tem o que fazer a gente vai atender a ambulância tá e infelizmente é o nosso calcanhar de Aquiles é o calcanhar de Aquiles de todo hospital que eu conheço só a quantidade de funcionários hoje por exemplo se eu chegar lá no pronto-socorro hoje quantos funcionários tem hoje trabalhando olha doutor Celso pegou um período que tinha um enfermeiro e um técnico né doutor Celso um enfermeiro e um técnico e um médico e um médico tá hoje nós temos à noite dois médicos eu tenho dois enfermeiros e mais três técnicos de enfermagem então eu tenho cinco equipes de enfermagem e mais dois médicos eu tenho sete na área que eu tenho a tarde por exemplo tem dia que eu tenho sete, oito pessoas porque eu tenho quatro médicos eu tenho nove pessoas eu tenho quatro médicos tenho duas enfermeiras uma só para ficar verificando sinais vitais e colocando dentro do sistema todo o protocolo tudo bonitinho tá com relação a isso a gente teve já algumas manifestações em ministério público com relação a isso e nós já fizemos a defesa e mostramos o nosso protocolo de Manchester como forma ó tá emitido tá lá a pessoa não tinha um sinal vital alterado tá mas tem 60 anos o pronto-socorro não é por idade o pronto-socorro é por emergência né então não importa a idade que a pessoa tem importa sim a emergência que ela tem né então a gente defendeu isso em ministério público a gente colocou e sem maiores problemas hoje a gente tem de rotina sete de rotina sete sem contar a moça da higienização né sem contar uma pessoa para farmácia que hoje a gente tem uma farmácia específica dentro da da do pronto-socorro tá então a gente tem uma equipe de farmácia específica dentro do pronto-socorro para medicação então se contar tudo eu tenho normalmente nove e vai a onze e mais uma que ele carrega para cima e para baixo tá então assim o custo da minha folha de pagamento só do pronto-socorro não médica tá me passa de 140 mil reais por mês para ter uma noção a pergunta do Ivan Ivan desculpa Ivan estava esquecendo de você o hospital regional existe algumas questões tá Ivan primeiro se ele se tornar um hospital regional ele normalmente ele viraria um hospital público certo a questão de hospital público o governo do estado ele não quer mais hospital público ele está louco para se livrar de todos os hospitais públicos que ele tem tá metade do orçamento da saúde que é em torno de um bilhão e oitocentos milhões fica nos 14 hospitais deles tá fica nos 14 hospitais deles é eles não conseguem fazer mesmo tendo alta complexidade o volume de cirurgia que o hospital Zambuja faz por mês né e a gente tem condições de ampliar o volume cirúrgico já diversas vezes conversei com o centro de saúde o João Paulo quando estava lá o anterior dele também e agora o caro preso também a gente tem um volume de produtividade muito maior eles tem muita dificuldade em hospital público de ter isso além do que hospital público eles tem dificuldade com coisas de licitação com essas questões todas que acabam demorando um pouco mais e falta medicação em hospital e não falta isso tem o que alguns locais conseguiram é tornar ele em termos regionais em termos regionais significa o seguinte que o governo do estado manda dinheiro todo mês para bancar o hospital certo tem hospital lá em Caçador que recebe 600 mil por mês tem aqui um hospital que é privado filantrópico e o governo do estado aporta dinheiro todo mês aporta só que isso é uma questão política é uma questão que o hospital Azambuja não pode ir lá pleitear isso é uma questão política da região dos políticos da região ir lá mostrar a importância do hospital os deputados ir lá mostrar isso quando tem para a gente poder bater a gente trabalha a gente tem mais 5 organizações fora do hospital Azambuja então tem uma empresa que a gente administra mais 5 hospitais vou dizer assim estava comentando com a pessoa hoje que a gente trabalha em um hospital que não é não é um terço do Azambuja e recebeu ano passado 5 milhões de investimentos do poder público estadual certo recebeu 5 milhões de investimentos eu estou esperando 3 milhões e meio para montar o TI neonatal e não consigo tá esperando 3 milhões para montar um centro cirúrgico e não consigo eles ganharam 5 eu tenho dos 5 hospitais fora dois ganharam mais de 5 milhões sem contar dinheiro para ajudar na folha de pagamento dinheiro para isso para aquilo que vem do estadual que vem de verba parlamentar verba do deputado verba e o hospital do Azambuja eu estou ali dentro há 4 anos eu vi 50 mil até hoje eu vi 50 mil até hoje tá então é essa questão verba da câmara que foi foi destinado da câmara para lá tá então assim a gente tem pouca representatividade tem hospital aí fora que ganha o Marieta ganha 1 milhão e 800 mil do governo do estado todo mês certo o hospital do Castador 600 o hospital de Timbó o Oase vai ganhar agora eu acho 80 ou 100 mil reais fixos por mês do governo do estado tá isso contra a partida de serviço não vai ganhar para custeio todo mês agora é a questão de representatividade tá isso qualquer secretário de saúde pode falar porque isso foi discutido e foi brigado na reunião colegiada deles porque que o hospital lá tá ganhando lá e os meus outros não tão ganhando certo mas conseguiram politicamente 80, 100 mil reais por mês para manter o hospital lá funcionando como outros hospitais ganham e a gente não tem a representatividade para isso obrigado Fabiano é aquilo que a gente fala vereador Ivan a falta de representatividade política da nossa cidade até a saúde está na emergência podemos falar dessa forma concedo ainda a palavra aos vereadores doutor Lima eu só peço que nós conseguimos em 5 minutos eu sei que é pedir demais Fabiano mas porque o assunto saúde é delicado é que eu tenho uma outra reunião em Blumenau às 19h30 também isso aí daqui correndo presidente vereadora vereadores pessoas da comunidade imprensa e o Fabiano Amorim é uma das não seria só uma pergunta seria assim da análise como médico assistindo os números que ele apresentou a gente vê que 90% dos atendimentos que o hospital da Zambuja faz no pronto-socorro não são situações que deveriam ser resolvidas pelo hospital da Zambuja e aqueles 10% eles estão dentro do sistema eles tem que ser filtrados e separados desses 90% isso gera muitas vezes um volume de atendimento que faz com que o hospital da Zambuja pareça às vezes para a comunidade eu vou para lá vou ficar uma hora e pouco eu com frequência eu tenho feito reciclagens eu vou a Curitiba muitas vezes operar eu tenho um filho que faz medicina lá e eu vou em vários hospitais tenho oportunidade com alguns amigos lá vou operar num no outro e eu posso afirmar que assim comparativamente poucos ou nenhum hospital em Curitiba superam a velocidade e a eficiência que eu vejo principalmente no centro cirúrgico com relação ao pronto-socorro eu não tenho comparativamente no momento mas em 1981 eu trabalhava no hospital Cajuru em Curitiba que fazia mil atendimentos em 24 horas isso era regularmente há 36 anos atrás eu acredito que hoje deve ser muito mais e dentro desse volume as pessoas cobram muito a coisa do especialista doutor Celso que é pediatra sabe a gente tinha uma equipe de 16 acadêmicos tinha um pediatra ali que ele ficava orientando conduzindo e monitorando mas a triagem era feita por acadêmicos de medicina de quarto quinto sexto ano e residentes e o pediatra só intervinha quando havia necessidade de um esclarecimento quando com o conhecimento do treinamento médico aquele profissional digamos aspirante a profissional não conseguia resolver e a gente sabe que as dificuldades e as complicações elas são muito pequenas pelo exemplo que o Fabiano colocou que 3% são urgências 6% são emergências então é uma porcentagem pequena mas elas estão confusas dentro daquele volume total eu vi que quanto mais se oferece oportunidade você colocou ali que começou com 500 atendimentos naquele sistema de atendimento diferenciado e hoje está com 2,900 e que do outro de 5 mil e pouco hoje está com 7 mil consultas é isso? então a gente vê que uma das coisas que acontece é que quanto mais você oferece serviço para promover a doença mais aparece então eu vejo que um dos canais para se resolver esses problemas é a prevenção é começar a educar o povo a saber se prevenir e a evitar as complicações acho que é o caminho e enquanto isso o Estado da Zambuja vai resolvendo o que tem acontecido na cidade que são os problemas que existem no momento Eduardo Lima vereador Tuta senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora imprensa aos nossos amigos se eventuais da casa e também a nossa população brusquense que nos acompanha mais essa sessão senhor presidente eu fico muito feliz ter o Fabiano mais uma noite poder estar trazendo números trazendo o andamento do Hospital da Zambuja que sem dúvida nenhuma cada vez que vem a essa casa vai sempre tendo um ganho vai sempre tendo novidades e nos deixa muito felizes porque a gente sempre ressalta que há um há um tempo atrás a gente só via o hospital com muitos problemas no rádio todo ano vai fechar não vai fechar vai fechar não vai fechar todo ano tinha essa situação e já vai fazer muito tempo desde a intervenção até onde teve o nosso amigo Fabiano onde que creio que contribuiu e muito para o rumo do nosso hospital da nossa cidade aonde sem dúvida nenhuma a nossa cidade teve um ganho com a saúde na época onde teve a intervenção do Hospital da Zambuja onde começou o seu trabalho e Fabiano eu também você até deu um pitaco na hora da minha pergunta seria a gente sempre sabe que a luta é constante sobre a questão da UTI neonatal e também dos procedimentos oncológicos que sempre vem a esta casa então eu sei que isso é diariamente e sei que que você no seu dia a dia talvez sempre está tentando buscar ganhar avançar alguma coisa nessas duas questões eu tenho certeza disso porque a gente conhece a sua pessoa e só queria ver o que você poderia de repente estar colocando sobre essas duas questões que é muito importante para a nossa cidade mas deixar aqui a satisfação e como vereador poder dizer que sem dúvida nenhuma você fez bem para a nossa cidade seria isso muito obrigado senhor presidente obrigado tuta vereador cleiton aí esse segundo bloco depois ao doutor celso nilso e o roger ok senhor presidente senhora vereadora senhores vereadores Fabiana Amorim boa noite quero dar os parabéns pelo excelente trabalho prestado ao hospital primeiramente todas as vezes que levei minha família fui muito bem atendido nos anos para cá melhorou bastante o hospital quero fazer uma pergunta sobre o ambulatório pediátrico porque que quando a gente leva nossos filhos ao plantão o pediátrico ambulatório aliás a gente não consegue um retorno de 48 horas levei a minha filha faz um tempo até questionei o senhor na época o senhor me explicou fui muito bem explicado mas gostaria que o senhor explicasse o não retorno do ambulatório para a população que me cobra bastante isso vem falando comigo com frequência sobre esse assunto obrigado Fabiano 5 minutos 5 minutinhos com relação ao retorno do ambulatório ambulatório é urgência e emergência urgência e emergência não tem retorno cada vez que você vai lá teoricamente ele tem que ser por um caso diferenciado ou por acompanhamento é diferente de um consultório onde você paga 300 reais a consulta você tem direito a um retorno nós não cobramos 300 reais uma consulta de consultório porque não é uma consulta de consultório é uma consulta de emergência e como o SUS como um todo cada vez que a pessoa vai lá é uma nova ficha que tem que ser feita uma nova avaliação uma nova triagem a gente tem que fazer todo o acompanhamento novamente então a gente não tem retorno no ambulatório pediátrico por causa disso e a gente também às vezes encontra dificuldade encontra muita dificuldade em fechar o nosso quadro lá porque faltam pediatras então o Celso quer se aposentar e mais alguns aí falta pediatra para a gente e realmente é complicado doutor Celso plantão de 24 horas dia de 12 nascimentos dia de 10 nascimentos com 4 ou 5 internados lá em incubadoras e mais 20 crianças internadas no outro lado o médico às vezes começa a prescrever às 8 da manhã às 6 da tarde ele está prescrevendo ainda porque nasceu isso e aquilo ele não conseguiu parar pelo volume que tem também então a gente está assim bem nesse volume com relação ao Tuta UTI oncologia e eu encontro mais uma coisa que é a bariátrica a oncologia e bariátrica a gente acabou de encaminhar terminou de encaminhar os papéis a oncologia o plano estadual foi aprovado então a gente encaminhou a documentação a bariátrica está sendo montado o plano estadual agora para ser aprovado pelo ministério para depois receber a UTI neonatal ela já foi aprovada o plano estadual em 2014 nós entramos em 2014 já está aprovado 10 leis de UTI para a Zambuja UTI neonato só que depois de aprovado a gente teve que mandar as plantas para a vigilância sanitária e vigilância sanitária é uma coisa que vai e volta vai e volta a gente demorou dois anos para provar nossas plantas aí dentro então ficamos 14, 15, 16 para provar a planta porque não adianta você pedir o dinheiro você tem prazo para usar o dinheiro você pede 3 milhões de reais para fazer para entrar com a papelada ela diz o seguinte em um ano vocês tem que usar o 3 milhões de reais aí em um ano não ficou aprovada a planta tem que fazer o que? devolve o dinheiro se você devolveu o dinheiro para o governo você depois para pegar de novo tem que vir para outro trâmite então o processo é fazer o trâmite corretamente nós tivemos uma alteração em discussão básica com vigilância sanitária com relação a isso a gente fez aprovou a planta do centro cirúrgico a gente tem um acesso entre centro cirúrgico centro obstétrico interno aí a vigilância disse não então fecha esse acesso que não pode ter aí fizemos o TI neonatal e centro obstétrico separado aí quando foi para provar a vigilância perguntou o seguinte tá mas se a mulher do parto normal tem que fazer a cesárea o que tem que fazer? conforme a ordem de vocês tem que sair do centro obstétrico e entrar na porta do centro cirúrgico ah não não dá tem que ter um acesso interno de novo vai lá refaz as plantas tudo de novo centro cirúrgico centro obstétrico TI porque daí primeiro não podia ter depois tem que ter e você fica na mercê e foi dois anos essa brincadeira então 2016 foi aprovado e agora a gente tem que dar continuidade a essa questão toda também aí nesse embrólio no meio do caminho a gente estava com o PRO-SUS aprovado pelo Ministério da Saúde três requisitos para ter o PRO-SUS era dificuldade econômica financeira estar devendo dinheiro para o governo e aumentar a produção SUS e provar capacidade econômica financeira quatro nós tínhamos dificuldade financeira por isso não pagávamos imposto aumentamos a produção SUS e a capacidade econômica financeira depois de dois anos e meio pagando imposto em dia eles disseram que nós não tínhamos capacidade de pagar imposto foi lá e cortaram o PRO-SUS tivemos que entrar na justiça e demoramos um ano para ter o documento de volta então na justiça foi três meses mas para a Receita reconhecer que a justiça deu foi seis, oito meses para ele nos dar o papel de novo dizendo que a gente está ok de novo agora recebemos o papel e vamos fazer novamente a CND também então assim existem N embrólios que uma não conversa com a outra e a gente tem que resolver isso com relação ao atendimento doutor Lima eu vejo assim que eu conheço muitas regiões conheço muitas cidades e muitos atendimentos eu tenho um caso que eu gosto de relatar e relato para vocês com muito orgulho do atendimento que o Hospital da Zambuja fez em 2015 de uma criança essa criança me visita até hoje o pai dela me visita até hoje dentro do Hospital da Zambuja um menino de sete anos que ele foi atropelado na faixa de pedestre quando ele estava indo para a escola uma moto pegou ele isso foi em meio dia e quinze meio dia e vinte e cinco como era na Zambuja ele estava na Zambuja a ambulância trouxe em meia hora ele estava na Zambuja desse momento o clínico atendeu ele que no caso era o nosso diretor técnico doutor Pussi nesse momento viu o estado da criança e dando medicação fratura de perna o abdômen estava distendendo já não estava estava meio confuso e dando medicação para a criança apagar para nós podermos fazer os exames nela e a criança não apagava não apagava demos dose ele disse Fabiano vamos dar dose de adultos deu dose de adulto a criança apagou e a última palavra que ele disse para o pai dele segurando a mão ele disse pai me perdoa então vocês imaginem o estado que o pai ficou naquele instante quando a criança apagou levamos naquele instante na tomografia fizemos tomografia de abdômen crânio e fizemos perna dele nesse momento o ortopedista já olhou no centro cirúrgico o neurocirurgião estava na casa já olhou a tomografia de crânio isso a uma hora da tarde já estava intervenção no centro cirúrgico pelo cirurgião geral ortopedista porque a cavidade foi pior arrebentou o estômago dentro dele na pancada então foi isso ficou na nossa UTI adulto por 3 dias uma criança de 7 anos ficou na nossa UTI adulto por 3 dias em 8 dias ela saiu do hospital e hoje ela visita a gente ainda tranquilamente então assim nós temos suporte temos equipamento e temos gente para atender qualquer tipo de emergência e a gente bota até criança na UTI adulto quando precisamos sim a gente faz a gente tem que salvar vidas esse é o padrão ouro do hospital do Zambuja obrigado Fabiano doutor Celso e eu sou testemunha disso né Fabiano 42 dias meu sogro ficou na UTI e passaram várias crianças lá também naquele período senhor presidente e senhores vereadores amigos que nos acompanham nessa tarde tarde de noite Fabiano eu entendo senhor presidente que os números apresentados aqui por si só falam muito bem demonstra realmente uma capacidade gestora profissional do Fabiano e nós conhecemos o Fabiano muito bem é um dos ases desse Brasil minha administração está lá lembro que o não me lembro o nome do gestor mas da rede São Luiz eu assisti algumas palestras com ele e o padrão mais ou menos é o padrão que o Fabiano imprime nas abusos é além de parabenizar o teu trabalho Fabiano eu gostaria aqui também de reiterar o meu singular reconhecimento ao trabalho dos colegas médicos que estão naquela casa há muitos anos de forma dedicada que eu a maioria conheço comprometida e por que não dizer humana então fica aqui o meu reconhecimento a classe de médicos que para voltar no hospital de Zambuja Fabiano eu só uma pergunta muito simples é subsídio que o hospital recebe a nível de estado é nível de união e município só para a gente ter uma noção obrigado doutor Celso vereador Nilson Pereira senhor presidente senhora vereadora senhores vereadores público aqui presente amigos e o pessoal clovadores da casa Fabiano Amorim não podia ser diferente filho do nosso saudoso Raul Amorim conterrâneo da nossa Santa Terezinha gostaria aqui só de enaltecer o seu trabalho há poucos dias estive em contato com você para pegar uns dados é que lá passou fui visitar uma irmã minha que foi internada cheguei lá levei até um sushi eu sei que era quarto de primeira vou ter que botar a mão no bolso é mas aí eu vou te falar que não era que era do SUS o atendimento do seu pessoal e ninguém faz nada sozinho é a sua equipe bem treinada que sozinho nós não vamos a lugar nenhum se a gente não tiver a equipe bem treinada e essa equipe tem o doutor Celso foi muito feliz quando fez as colocações de médico que estão muitos anos lá que se dedicam e assim o grupo de enfermeiros todos aí que colaboram com a casa você falou aqui também que sempre quando a gente é um pronto-socorro o primeiro da gente não quer saber se a mãe vai tratar com AVC a mãe do outro se eu estou com uma dor de cabeça eu tenho que ser atendido Fabiano daria para fazer algum trabalho porque a gente nunca sabe quando vai chegar o próximo acidente não tem como se organizar mas alguma campanha orientando as pessoas porque já passei por lá agora não até quando passei lá as pessoas chegam lá às vezes ficam muito alteradas porque quer um filho como aqui foi colocado o vereador então tem umas coisas assim que nós precisamos através de campanha de orientação e as próprias pessoas porque a gente chega no hospital a gente está como o Ivan o Ivan estava lá foi lá fazer os exames foi bem atendido mas chega outro lá que espera um pouco ele acha que o problema dele é pior que o que está lá o vereador Paulinho também fez as colocações aqui então a gente tem que ter esse cuidado informando a população e quero dizer Fabiano parabéns para você para toda a sua equipe muito obrigado 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 Senhor presidente Senhora Senhoras Senhoras Vereadores Amigos que nos acompanham nesta noite imprensa nosso convidado especial senhor Fabiano Morim que tive a honra de ser seu professor do antigo colégio estadual Santa Terezinha na década de 80 inclusive com seu saudoso pai como nosso diretor é uma satisfação tê-lo aqui gostaria de parabenizá-lo pelo excelente trabalho que você está desenvolvendo no hospital de Azambuja com todos os funcionários sua equipe técnica os médicos os enfermeiros enfim então fica aqui o nosso reconhecimento do município de Brusque pelo excelente trabalho que vocês têm desenvolvido e hoje ao ler o jornal município me senti muito feliz que vocês estão criando agora no hospital de Azambuja o grupo de valorização a vida bastante importante até inclusive em função do alto índice de suicídios no município de Brusque em toda a região aqui da nossa cidade então gostaria que você por gentileza pudesse narrar um pouquinho sobre a criação desse grupo que foi a ideia do estudante do nono período de psicologia o senhor Robson Machado que fica aqui também as minhas congratulações inclusive na noite de hoje eu estou fazendo uma moção de congratulações ao hospital de Azambuja a direção do hospital de Azambuja e também a estudante que teve essa brilhante ideia de criar esse grupo que nós temos certeza com orientação psicológica e terapêutica vai auxiliar muito os munícipes aqui da nossa cidade obrigado e meus parabéns obrigado vereador cinco minutos para o Fabiano nesse bloco e eu já consultei os demais vereadores após a sua explanação vou dar a palavra ao Marcos que é o autor do requerimento por até cinco minutos para fazer suas considerações doutor Celso agradecer aos senhores e aos senhores as palavras é a questão que a gente já colocou aqui a gente tem equipe de qualidade equipe disso equipe daquilo então o Fabiano fica pouco na casa o Fabiano tem que pensar muito ele tem que estar lá em Brasília tem que estar batendo esses dias eu fui num jantar só com deputados e senadores lá em Brasília para ver se consegue mais verba também então ele tem que sair daqui para se deslocar para se colocar então ficou um dia todo na estrada para poder jantar com os caras é mas tem que pedir dinheiro é o jeito de ir lá pedir dinheiro é ter que falar com eles se não falar com eles isso não consegue ter dinheiro então essas as funções tem que ir fazendo e a equipe tem todo o mérito o Hospital Zambuja tem 405 funcionários fechados temos 120 profissionais médicos que trabalham lá dentro profissionais há mais de 40 anos trabalhando lá dentro tanto médico quanto de enfermagem a gente tem pessoas com 45 anos de casa então são pessoas que labutam há muito tempo e fazem a casa crescer e tem vontade que a casa o cresça então a gente está muito contente porque por trás do Fabiano tem uma equipe a equipe é que faz tudo o Fabiano só está lá de figurinista a gente só diz a ABCD e a turma acaba executando para a gente de recurso doutor Celso nós estamos assim o estado manda 32 mil reais mensais que não está mandando desde setembro do ano passado certo então é 32 mil reais que desde setembro do ano passado o estado já não está recebendo então estamos aí daqui a pouco faz um ano que nós não recebemos os 32 mil reais do estado tá do município 520 mil reais de plantões e sobreaviso tá nosso custo de plantão e sobreaviso é 744 mil por mês então 520 é da prefeitura 100 mil reais é uma verba de rede de urgência e emergência que é a verba total que vem para pagar empregado de pronto-socorro material medicamento tudo que se tem a gente usa para pagar plantão e ainda com os outros recursos hospital a gente banca 140 mil por mês ainda dos plantões sobreaviso que temos nas casas com os médicos extras e tudo que colocamos é de subsídio federal 545 mil por mês isso é subsídio federal pertencente ao hospital tá que é é o IAC é entrada na rede de urgência e emergência é leitos de retaguarda leitos de UTI de retaguarda leitos de rede de segonha tudo isso e de produção SUS 703 mil reais certo o que menos recebemos é produção SUS então é 703 mil reais a produção SUS estamos há 25 anos sem reajuste nossa tabela SUS certo e sem reajuste desses incentivos aqui desde 2013 tá então nós estamos sem reajuste nenhum do SUS desde 2013 dos incentivos federais o estadual além de não ter reajuste não recebemos né a produção tá nesse limite e assim folha de pagamento ano passado foi 11% de reajuste esse ano é mais 5 no outro ano foi 7 tá e a gente tá sem reajuste do SUS a isso então a gente pega os outros recursos particulares e convênios tudo que tem pra gente poder abancar a diferença que falta em cima do do tratamento SUS que a gente precisa tá então esses são os recursos que a gente recebe hoje doutor Celso Nilson eu acho que realmente falta orientação a população né é que na verdade é o seguinte a população quer e todo mundo quer resolutividade a gente precisa de resolução né então eu sempre digo o seguinte a gente tem atendimento particular e convênio de pediatria aqui dentro mas eles encaminham pro hospital de Azambuja porque pro hospital de Azambuja se precisar fazer o exame o hospital de Azambuja faz se precisar colocar faz então assim eu já discuti isso da unidade básica né que se você faz uma consulta você tá com dor de cabeça há duas semanas na unidade básica e ele diz o seguinte você tem que fazer uma tomografia e daqui 60 dias você tem que ir pro neurologista né daqui a 60 dias você vai ter um neuro daqui a 60 dias você vai fazer um exame de tomografia o cara vai botar a pulga atrás da orelha e ele vai dizer o seguinte puta será que é um AVC será que não é vou pra porta do Azambuja porque se precisar o Azambuja vai fazer certo então como a gente tem o exame ali a gente tem a resolutividade do exame a gente tá discutindo o nosso contrato hoje o nosso contrato tem 55 tomografias de urgência e emergência eu faço 180 por mês não tem como um polo traumatizado não ser feito ah mas só trancou o cinto tá mas se estourou o baço dentro do cara e eu não fiz uma tomografia de abdômen dentro do cara o que que eu faço depois o cara vai embora ou morre em casa então assim você tem a tecnologia e você não fazer o exame e liberar sem fazer o exame é um suicídio total tá então a gente tem que fazê-lo e no volume de 7 mil consultas a gente tem 800 exames de laboratório pra fazer isso 800 exames de laboratório é rapidinho nós precisamos de média de 2500 exames de laboratório 55 tomografias a gente precisa aí de 200 tomografias pra fazer pra isso tá mas o incentivo é temos que educar a população o que que é urgência e emergência o que que é paliativo o que que é isso é um trabalho dos agentes de saúde e é um trabalho da unidade básica em fazê-lo então isso é uma estratégia que tem que ser montada dentro da política de saúde como disseminar isso como fazer isso é eles que tem que fazê-lo tá e Rogério assim a gente tem uma preocupação muito grande com relação ao suicídio porque a nossa grande massa de suicídio é de crianças tá crianças que eu digo são meninas e meninos de 15 e 16 anos então assim o nosso grande massa que tá lá dentro e às vezes fica na UTI e tudo são tentativas de suicídios de pessoas de 14, 15, 16 anos 10 anos 12 anos a gente não o nosso grande volume de tentativa de suicídio não é 40, 50, 60 são crianças pra mim tá então assim hoje o Estado da Búja tinha um psicólogo hoje tem três psicólogos e temos trabalho com a Unifeb pra fazer esse trabalho de psicologia porque a gente vê o que falta é orientação psicológica é orientação a população pra gente fazer um trabalho diferente hoje nós temos uma psicóloga que fica lotada visitando as pessoas tem uma psicóloga no RH lotada pra atender a nossa população também por que disso? porque nós lidamos com doença e a nossa população também fica doente a gente tem 400 funcionários que atendem gente doente gente com problema o tempo todo então a gente tem que dar um acompanhamento psicológico a nossa equipe porque daqui a pouco ela vai estar doente também então a gente tem que fazer esse trabalho também e a gente faz um trabalho a outra psicóloga nossa fica no pronto-socorro justamente é lá onde chega a maior parte dos nossos problemas né quando você perde alguém da família lá no pronto-socorro sua mãe tá com AVC seu acidentado tá lá dentro tentativa do suicídio então a gente deixa durante o dia que é a maior parte do volume um psicólogo no pronto-socorro também pra fazer atendimento a gente acha que isso é um atendimento humanizado então de um profissional que a gente tinha a gente tá tendo quatro profissionais de psicólogo trabalhando dentro pra fazer diferença a gente quer fazer diferença Obrigado Fabiano como autor do requerimento eu concedo a palavra por cinco minutos ao vereador Marcos Deichmann Senhor presidente senhoras e senhores vereadores plateia aqui presente Senhor Fabiano gostaria primeiramente de agradecer por aceitar o convite de estar nos explicando toda essa situação do hospital da Zambuja não veio só como esclarecimento mas também acredito que como o puxão de orelha chamar nossa atenção a respeito do que anda acontecendo na nossa cidade sobre algumas coisas que foram explanadas aqui pelo Fabiano que são a demanda de 92% de casos clínicos atendidos no pronto-socorro hoje que é direcionado só pra urgência e emergência então 8% dos atendimentos são de urgência e emergência que é o que o hospital da Zambuja hoje deveria estar atendendo e os 92% dos casos de atendimento no pronto-socorro deveriam estar sendo atendidos nos postos de saúde da nossa cidade e é por isso que essas pessoas procuram atendimento no hospital justamente pela falha de atendimento nos postos de saúde não tem outra explicação certo? então serve pra que a gente possa cobrar um pouquinho mais de trabalho da nossa Secretaria de Saúde para que comece a olhar melhor pelos nossos postos de saúde para que possa dar atendimento a essas pessoas pra que elas não tenham que se dirigir até o plantão do pronto-socorro do hospital da Zambuja outra coisa o maior volume durante o dia durante o dia os postos estão abertos então por que que o nosso maior volume do hospital da Zambuja é durante o dia deveria ser à noite então eu não consigo entender mas de certa forma a gente entende onde é que está a falha disso tudo e quanto a demora até gostaria de complementar o que o Paulinho colocou aqui a demora nenhum acidentado hoje na Zambuja ou algum caso crítico ficou 4 horas na fila para ser atendido então justamente é por causa desse trabalho de triagem que a gente é específico em urgência e emergência que a gente faz os atendimentos de urgência e emergência infelizmente quando alcança aquele pico máximo de pessoas acabam esperando 3 a 4 horas na fila mas com nenhum com nenhum perigo de vida e acaba saindo ali só que o atendimento do posto como o Fabiano esclareceu às vezes demora 90 dias para você fazer um raio-x e ter um retorno lá você demora fica 4 horas na fila mas você é atendido faz o exame e tem o diagnóstico e sai dali com a receita para ser medicado são de 5 horas para 90 dias é um tempo bem e quanto a questão do plantão pediátrico que a qual eu fui o autor do requerimento na sessão passada ou retrasada não me recordo que o Davis até colocou aqui que o hospital tem contratado um pediatra de plantão mais uma vez eu quero reforçar que o pediatra que hoje está contratado devido a essa explanação aqui dos números de internação de urgências e de partos e cesáreas hoje no hospital não tem condições de um médico atender em dois locais hoje se ele está dentro do hospital um parto pode durar até duas horas no tempo do pediatra imagina hoje nós fazemos uma média de sete partos por dia que foi colocado aqui ele não vai ter tempo de descer no pronto-socorro para atender uma urgência emergência sendo que 92% também são casos clínicos que não são urgência emergência então a ideia do plantão pediátrico justamente é para essas crianças aqui de casos clínicos que hoje também não tem na rede pública de saúde são muito pouco é só para atender essa demanda aqui como foi colocado dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço só que na câmara acontece isso as pessoas trabalharam em dois lugares que é na prefeitura e na câmara isso acontece mas no hospital não tem como infelizmente então fica valendo o requerimento do plantão pediátrico mais uma vez reforçando para que se coloque mais um médico pediatra subsidiado pela Secretaria de Saúde para que a gente possa atender as crianças dentro do pronto-socorro ou na rede pública então seria isso sobre o suicídio também gostaria de colocar que o hospital está fazendo o papel de pai e mãe hoje na sociedade porque eu acredito que os adolescentes hoje que cometem esse tipo de ação contra a vida justamente é porque não tem respaldo em casa são totalmente esquecidos pelos pais e o hospital de Azambuja faz esse papel lá dentro também então eu gostaria mais uma vez agradecer ao Fabiano parabenizar mais uma vez pelo trabalho e eu sou suspeito de falar mas trabalho há 23 anos dentro do hospital da Azambuja e tenho a certeza que em 4 anos de gestão desse cidadão o hospital cresceu 20 anos muito obrigado senhor presidente obrigado Marcos concedo concedo 3 minutos para o Fabiano fazer suas considerações finais primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui explicando novamente a população e a gente faz questão de vir aqui e colocar e nem sempre é agradável você dizer que a dor de barriga de um é mais do que o outro mas são situações que acontecem todas as horas com a gente e é complicado nós somos seres humanos meu pai também tem prioridade minha mãe também tem então nós temos que lidar disso de maneira diferente então nós temos que ter técnicas agradecer também toda a equipe do hospital que sem sombra de dúvida trabalha 24 horas por dia 365 dias no ano sol, chuva, feriado dia santo seja o que for o hospital está de portas abertas internando o seu plantão tudo lá para receber a todos e eu conheço muitos hospitais da região e posso garantir a população que ela está em boas mãos ela está em boas mãos a gente tenta fazer o máximo possível dentro da técnica de administração e da técnica em conjunto com a equipe médica para trazer o melhor possível para a população na melhor qualidade possível também queria nesse momento também agradecer a diretoria do hospital em nome do padre Nélio que é uma pessoa singular uma pessoa de extrema humildade e reconhecimento eu sempre digo isso e sempre vou dizer isso porque eu comecei como interventor então eu comecei administrando no lugar dele então uma pessoa que você retirada do posto e depois lhe convida para continuar administrando a casa significa que tem humildade o suficiente e reconhecimento que lhe é devido até pela questão toda religiosa toda formação religiosa que ele tem ele fez isso e provou isso que realmente isso faz parte da índole dele faz parte da formação dele isso também se não fosse essa questão com certeza absoluta a gente também não estaria aqui e toda a equipe que assessora ele também sempre assessorou e a gente tem um bom relacionamento há muitos anos eu tenho um bom relacionamento com o hospital desde a década de 90 então a gente tem bom relacionamento a gente sempre conhece conheci as pessoas lá dentro e sempre lidei com eles há muito tempo agradecer a todos pela confiança e no que contar pode contar com a gente que nós estamos procurando é tornar o Azambuja uma um diferencial tá nós temos ideia de lançar um app de celular ali na frente onde qualquer pessoa vai conseguir ver como está a fila no Azambuja e quanto tempo está na espera no Azambuja então a gente espera estamos fazendo parceria isso com a universidade e a gente quer lançar esse app que qualquer um vai poder acessar botar seus dados acessar ali dentro e vai ver o seguinte tem 20 na fila tem 15 na fila está demorando em média 20 minutos está demorando em média 40 minutos para ser atendido no hospital isso em primeiro momento em segundo momento a gente quer disponibilizar também essa app se eu estou me sentindo mal em casa eu já automaticamente como estou com os dados cadastrados eu dou ok estou dizendo que estou indo para o Azambuja e meus sintomas mais ou menos são esses quando ele dá o ok já me faz a ficha lá automaticamente quando chega eu só confirmo e a enfermeira faz a triagem também então a gente quer otimizar isso a população quer deixar clara a população a transparência nós não temos que esconder nada ninguém que a gente demora uma hora e meia para atender a gente demora uma hora e meia para atender mesmo a gente tem protocolos para fazer isso a gente segue normas e a população tem que estar sabendo de todas as informações e com informações ela consegue decidir o que é melhor para ela no seu caminho então isso é importante para a gente também no hospital obrigado obrigado Fabiano eu peço escusas aos outros todos os vereadores infelizmente hoje o assunto foi de grande relevância e nós acabamos não tendo condições hoje de usar a tribuna para as manifestações individuais de cada vereador mas a gente viu o quanto foi importante e parabéns ao Marcos Daichmann por ter trazido à Câmara essa discussão e a todos os vereadores que aprovaram por unanimidade a vinda do gestor do hospital Azambuja porque realmente a saúde hoje em Brusque é uma das das situações mais discutidas pela nossa comunidade e nada melhor do que a casa do povo onde se faz essa discussão para que a gente possa trazer essas informações eu suspendo a sessão por três minutos para as despedidas protocolares e logo depois a gente já retorna para cá a sessão e aí a sessão